Música Deputados catarinenses integram uma comitiva que viajou até Panamá para dialogar sobre a possibilidade de implantação de um voo direto entre Florianópolis e a cidade do Panamá, capital do país. Liderada pelo governador Jorginho Melo, a comitiva se reuniu com representantes da Copa Airlines, que opera o trecho. Uma apresentação com indicadores econômicos e sociais foi feita, além de apresentar atrativos turísticos. O mundo não conhece Santa Catarina, nós precisamos vender mais Santa Catarina. Apresentamos o vídeo com a marca de Santa Catarina e eles ficaram encantados. Então não tenho dúvida que será uma ligação com o mundo. Você vem para o Panamá, do Panamá você vai para qualquer outro país que está interligado aqui com eles. Então é um ganho extraordinário, é por isso que nós estamos aqui para fazer com que essa linha aérea regular aconteça no Brasil com Florianópolis e Santa Catarina. Uma avaliação positiva, nós oferecemos a potencialidade de Santa Catarina, também as projeções que Santa Catarina pode gerar ao longo do período em que nós conseguirmos fazer a implementação desta ligação direta a Florianópolis até o Panamá, fazendo uma compilação daquilo que nós temos para oferecer e daquilo que nós podemos também trazer do Panamá para Santa Catarina. Mas o mais importante de tudo isso é gerar esta oportunidade de fazer de Florianópolis um grande centro de ligações para outros países. Ao fim do encontro, a comitiva catarinense e a Copa Airlines assinaram um documento de intenções que prevê recursos para investimentos promocionais da possível rota. Certamente aumentará e muito mais o giro na nossa economia, gerando emprego e renda, e foi extremamente positiva. Confesso que estou extremamente otimista. Foi extremamente importante entender um pouco o que a companhia aérea também olha como estratégico para passar a ter um voo diário ou um voo a Santa Catarina e foi importante também o que as autoridades, as lideranças mostraram aqui, foi o interesse de Santa Catarina em ter a Companhia Copa voando no nosso estado.